Olá, meu nome é Camila, eu sou graduada em Letras, Português e Literaturas pela UERD e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre a variação linguística no ensino de língua portuguesa e a questão do preconceito linguístico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa interpretativista, pois nós interpretamos dados diretamente de livros didáticos, ou seja, o objetivo da nossa pesquisa era fazer uma análise a respeito do tratamento do fenômeno da variação linguística, de que forma os livros didáticos abordam a questão da variação linguística e como isso pode contribuir para o processo de formação do pensamento crítico do aluno e também para a desconstrução do preconceito linguístico. A sociolinguística é uma corrente linguística, é uma área da linguística que estuda a relação entre língua e sociedade, mas também ajuda a compreender os fatores que motivam a variação e a mudança linguística. Desse modo, a sociolinguística foi de fundamental importância para a elaboração dessa pesquisa. Além disso, nós utilizamos dois livros didáticos do sexto ano do ensino fundamental, que foram os corpos da nossa investigação, porque nesses livros foi possível notar uma abordagem da temática da variação linguística como unidade de ensino, o que foi crucial para essa pesquisa. O livro Ensino de Português e Sociolinguística também foi fundamental nessa investigação, porque nele tem um capítulo denominado Variação Linguística e os Livros Didáticos de Português, em que o autor propõe um roteiro de análise, e através desse roteiro foi possível também elaborar outras perguntas, como por exemplo, se há a predominância de um tipo de variação sobre o outro, como a variação linguística é tratada nos livros didáticos, e essas pesquisas nortearam a nossa análise. Além disso, vale ressaltar também que tratar da temática da variação linguística é importante não só para o âmbito da educação, como também para o âmbito da sociolinguística. Por quê? Porque muitas vezes o livro didático é a principal ou até mesmo a única ferramenta de acesso aos professores. E o preconceito linguístico até hoje é muito presente na nossa sociedade. Então é importante que esses materiais façam uma boa abordagem, não só da variação linguística, como também do preconceito linguístico. E o professor tem esse papel de desconstruir o preconceito linguístico. Só que como na escola o ensino é centrado na gramática tradicional, às vezes essa correção dos erros acaba se tornando muito complexa. Desse modo, é muito importante a utilização de livros que enfatizem também a questão do preconceito linguístico para que esse preconceito possa ser cada vez mais desconstruído.